Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais cedo a gente já falou sobre esquema tático, né? Como esse Atlético que jogou nesse esquema diferente contra o Jorge Lúster não se comportou muito bem e deve permanecer com esse esquema tático. Então o vídeo tá aqui no canal pra quem quiser assistir, pra quem ainda não assistiu, pra quem estiver interessado, também se inscreva no canal, participe do grupo de membros. É um prazer sempre estar aqui trocando essa ideia com vocês. E a gente vai falar de um personagem que é um pouco complicado pra mim, que acompanha o canal mais tempo sabe que eu, durante boa parte, fui um grande crítico do Jonathan. Mas eu acredito muito no momento, acredito que o futebol, as coisas mudam, assim como na vida. E o Jonathan vive um bom momento. Depois de muito tempo, o Jonathan realmente vive um bom momento. Então a gente precisa baixar a cabeça, admitir, eu que sou um grande entusiasta de um Atlético com muitos jovens, mas também a gente não pode descartar a importância e a moral que esses jogadores mais experientes, como o Jonathan, como o Lúcio, tem pro elenco. E o Jonathan é um jogador que tem essa moral muito elevada. No jogo contra o Jorge Lúster, no Aliconda acabou, pra quem não viu os bastidores, o próprio Atlético postou, quem puxou o discurso, quem deu moral pro Walter, quem elogiou cada um, quem falou em sequência de vitórias, algo muito importante, uma tecla que a gente já vinha batendo muito tempo aqui no canal, que o Atlético precisava ganhar a primeira pra começar a ganhar várias, várias e várias. Então o Jonathan tem essa visão, o Jonathan já viveu muita coisa, o Jonathan já participou de times muito vencedores, já participou de times que não foram tão bem, até mesmo na melhor oportunidade da vida dele, que foi aquela Inter de Milão. Então acho que é um jogador que tem credenciais interessantes fora de campo, como a gente tá falando, essa experiência, essa moral com o elenco, essa relevância com os jogadores mais jovens, mas dentro de campo também a gente vê um novo contexto, pelo menos na última partida, que credibiliza a entrada do Jonathan, que possibilita a entrada do Jonathan. Qual era a grande crítica em relação ao Jonathan? O Jonathan é um cara que é muito vulnerável. O Atlético acaba se expondo muito pelo aquele lado direito, quando você tem o Jonathan ali. Nunca foi uma crítica técnica, nunca foi uma crítica, enfim, de posicionamento e tal. Era um cara que vive uma situação física de declínio já, na reta final da carreira, e precisava de uma proteção. Senão, o Atlético ficaria muito exposto, como ficou em vários momentos. Então, ano passado, quem ia recompor junto com o Jonathan? Seria o ponta-direita, que no caso é o Nicão. O Nicão é um cara que tem N qualidade, mas a recomposição dele não é boa. A gente pode falar isso com toda certeza. E trazendo para o momento atual, vou lembrar para vocês, o gol do Cascavel contra o Atlético, na sede final do Paranaense, na arena. Aquilo ali, o Nicão deixa o Eric vendidaço, vendidaço, vendidaço. Por que não um jogador de uma recomposição interessante? Primeiro ponto, conversamos. Agora, com esse novo esquema, quem faz essa ajuda, quem protege o Jonathan? Jonathan. Quem protege o Jonathan é o Eric, que é um cara que já jogou de lateral, um cara que pode ser lateral, é um cara que tem um vigor físico maravilhoso. Em vários momentos no jogo contra o George Winston, o Eric saiu do meio campo, voltou para a lateral, compôs ali a linha de quatro com seus outros companheiros, e Jonathan vai ser feliz, e Jonathan vai dar assistência, e Jonathan vai ser muito importante. E foi assim que aconteceu. Então, você ter uma mudança ali, junto com essa mudança tática, que antes era um jogador com uma recomposição ruim, e agora é um jogador com uma recomposição muito boa. O Jonathan está muito bem protegido, que era grande crítica em relação a isso. Então, se o Atlético entender uma sincronia de movimentos, um entendimento legal ali entre a dupla Eric e Jonathan, com o Eric protegendo muito bem o Jonathan, acho que o Atlético tende muito a ganhar, talvez não em todos os jogos, mas em alguns contextos onde vai precisar atacar mais, onde vai ter mais a bola, um jogador muito interessante, porque, como eu falei, o problema do Jonathan nunca foi técnico, o problema do Jonathan era de questão física mesmo. O Jonathan, se for pegar a questão técnica, é um dos jogadores mais importantes, mais qualificados desse jogo do Atlético. Deu assistência, assistência mais ou menos, mas fez a jogada ali no gol contra o Curitiba, fez a assistência para o gol do Walter, então é um jogador que vem aparecendo muito bem na frente, e na frente a gente sabe, ele vai mandar bem, o problema é olhar atrás, mas parece que com aquele esquema tático, eu vou ser muito bem específico, com aquele esquema tático, houve um entendimento muito legal dessa cobertura do Eric, houve uma proteção muito legal para esses avanços do Jonathan, e o Jonathan vem correspondendo ofensivamente. Então, como eu falei, foi um jogador que já me irritou muito, foi um jogador que eu já fiz campanha para sair do time titular, mas o contexto, a mudança tática e o momento permitem falar, cara, o Jonathan voltou a ser útil e vem sendo bastante útil, beleza rapaziada? Quero saber a opinião de vocês em relação ao Jonathan, deixa aqui, se inscreve no canal, deixa like, curtida, comentário, aquele esquema que vocês já sabem, como me ajuda e me ajuda bastante, beleza? Tamo junto, é nóis!